Música Tá muito longe. Pro doutor longe há quanto tempo? Você sabe me dizer se esse outro senhor já passou por aqui? É um pesquisador francês, Marcel Lefavre. Faz não pio meu biquinho? Lefavre. Não dá pra chegar de carro nesse lugar, não? Essa é a cascata da racha. Seguindo as pistas de Marcel Lefavre, reconheço que do Brasil nada sei. Eu vou te ajudar. O homem atravessou o mar, descobriu a América e acabou comigo. Já conheço que eles são um dos vozes. E ele vai me morrer. Bora que eu preciso voltar pra capital. Tô num banzo.